Oi, tudo bem? Adivinha o que a gente vai fazer hoje? Não tô lembrado não, nunca nem vi Gente, eu tô com o cabelo assim, tá? Porque eu tenho que fazer caber com a comida Com o cabelo preso, tá? E aconselho vocês também, porque senão o cabelo pode cair Às vezes, né? Sempre o cabelo cai, qualquer cabelo cai É normal cair e pode cair na comida Então, enfim, não sei o que, comida com o cabelo Eu mesmo não como Pode ser o meu, pode ser o de algum que for Eu não como Então, vou ensinar vocês a fazer hoje Uma receitinha muito gostosa Que todo mundo gosta, cachorro quente Bem baratinha, não custou nem de 20 reais Coisa mais simples e fácil que você pode fazer é em casa Então, aproveita aqui, véi Deixa teu like, se inscreve aqui em nosso canal no YouTube Se inscreve no canal do Samara Que hoje vai ser um ramo doido e gostoso, viu? Tem um tempão, né, Samara, que a gente não come cachorro quente, véi? Tenho mesmo, eu Então, deixa teu like aqui Segue a gente no Instagram, gente Nosso Instagram tá aparecendo bem aqui nesse cantinho, tá bom? Segue, o que foi isso aí, mulher? Misericórdia Rapaz, cheio de cura de comida A delicinha está começando a ficar pronta Samara já botou manteiga É, tá, nem comecei É, que na verdade começou a botar agora Exageri mesmo Ai, gente, é muito simples de fazer Sabe, só colocar a manteiga, alho e cebola E o molho, né, claro? Bem fácil Então a gente comprou Você sabe, né? Esse negocinho aqui Molho de tomate Tem milho rei também Ketchup E também a salsicha Salsicha Foi isso aqui Tudo isso aqui, gente Deu um valor de 20 conto, véi Com 20 conto Tu faz um negocinho Tu vai ter namorado, véi Pra vocês dois ficarem juntinhos também Além do mais, gente, claro Tem o valor dos pães ali também Que tá ali no sacolo de pão E também a gente tá com o suco Que a gente comprou as goiabas As coisas aqui na geladeira Na verdade é de manga, né, amor? Então 20 conto, véi Tu deixa Tu faz um negocinho especial Com tu e teu namorado, véi Então aproveita, viu? Marca um tweet e teu namorado Compra 20 tão de coisas E sejam felizes Pra ficar mais feliz ainda Se inscrevam lá no nosso novo canal Para casar jovens, né, não, amor? Com certeza A gente vai dar muita gente De relacionamento lá pra vocês É isso aí, viu? O nosso canal vai estar aqui O link embaixo na descrição Nosso novo canal Pra dicas de relacionamento Pra casais jovens E se inscrevam lá Bora, Samarinha O negócio aqui já tá começando A borbulhar aqui, viu, gente? Nossa, véi Cachorro-quente é muito gostoso, hein, gente? Quem gosta de cachorro-quente aí, véi? Quem gosta de cachorro-quente Deixa o like aqui no vídeo, tá bom? Que, nossa, é uma delícia, véi Samara não gosta muito de cachorro-quente E quando Samara faz cachorro-quente aqui A gente mal faz, né? Mas quando a gente faz O bom sabe o que é A gente compra Só que Samara não gosta Aí acaba Que eu comendo tudo, véi Eu gosto Só que eu não gosto Tipo, muito, muito, muito Eu como um ou dois Tá bom pra mim Porque eu não sei Eu não gosto muito Mas a mão gosta Então eu falo Aí ela come um pouquinho Mas na maioria das vezes Quem come é eu Aí eu adoro, né? É um negocinho Pra gente ficar mais íntimos E eu acabo comendo tudo, viu? O caldo tá bem grossinho, gente Tá vendo? Eu nem botei muito tempero Porque como é mais a mão que gosta E eu não gosto de muito tempero No cachorro-quente Ela fica boa do mesmo jeito E o cheiro tá igualzinho Do cachorro-quente profissional Agora sim Ela tá botando nos pães Tem aqui Três, quatro pães Misericórdia, Samara Tá quente, tem mais, véi? Eu sempre me queimo E ali tem mais dois também Botei muito ketchup, viu, mocinha Cadê também o milho Caraca, esse milho Dois e... Quase três reais o milho desse, véi? Nossa, coisa tá caro demais, viu, véi? E eu aqui babando minha boca já, viu? Ele é muito ansioso pra comer, véi Ah, véi, demais, né, véi? Esses seis pães que a gente fez aqui Vou comer tudo, véi Brincadeirinha Samara come dois Eu como quatro, véi? Pois é, vocês veem como a mãe evoluou Depois vocês falam que eu como muito Ah, ovo daqui tá ficando pronto já Bota o milhozinho por cima Empurra também ketchup E o prato Não vai ficar nesse prato aqui não, viu? A gente vai comer naquele pratozinho, ó Além também já botou o suco aqui Vai ficar tudo bonitinho pra gente Uma delícia, meus amigos Samara tá comendo Vou começar a comer aqui também Tá gostoso Espero que eu nem gosto muito Olha pra isso, véi Que delicinha, viu, gente? Façam, véi Véi, gasta pouco E é bom pro relacionamento, tá bom? É bom comer com quem a gente gosta, véi Uma delícia demais Deixa eu experimentar aqui Gostoso, irmã, hein? Sério? Hum Vou bater um brinde agora Brinde de suco Aí A gente é saudável A gente não gosta de beber, né? É bebida de suco Então a gente toma brinde de suco, né? E comer muita comida junto Sério Comer com quem a gente gosta É a melhor coisa do mundo, né, Samara? Hum Cara, se tu gostou desse vídeo Deixa muito like Deixa muito like aqui Se inscreve aqui No canal do Samara no YouTube Faz tempo que a gente não come isso É isso Uma delícia demais, viu? Se inscreve também no nosso canal Para Casar Jovens É um casal totalmente voltado Para Casar Jovens Tudo que querem evoluir junto Tá bom? Primeiro link aqui na descrição Tamo junto E até os próximos vídeos Dá outra bocada aí Eita, deixa o povo com vontade, amor Tchau, gente Agora eu vou comer mais ainda Tchau 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 Tchau